O FAD de Coimbra Intimamente ligado aos estudantes Vamos percorrer o repertório de vários autores Que por Coimbra e por todo o país passaram Desde José Afonso, Adriano Coelho Oliveira, Luís Góes, Carlos Paredes Vamos passar por um vasto repertório do FAD de Coimbra Vamos em cima começar justamente com um bocadinho da gênese do FAD de Coimbra Os temas tradicionais que ainda no século XIX foram incorporados Todos estudantes, um bocadinho de todo o país Naquilo que deveria ser conhecido como o FAD de Coimbra Vamos passar por temas bastante antigos Em seguida se intitulam Amém no Etaluar Um tema que nasceu inclusive na nossa cidade, na cidade do Porto E um FAD bastante conhecido Também que nasceu de uma música polar Intitulado o meu menino Amém no Etaluar 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 As cordas a cantar o faro 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 Obrigado. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. O meu menino é de ouro, é de ouro. O meu menino é de ouro, é de ouro o meu menino. Aplausos. 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 As nossas pastas foram formadas, por mãos de fome, o noivo humano. As nossas pastas foram formadas, por mãos de fome, o noivo humano. E as pobrezinhas abandonadas choram de mágoa, tristes também. E as pobrezinhas abandonadas choram de mágoa, tristes também. As nossas pastas foram formadas. Depois das aulas, todos com elas, toca para baixo, para as mostrar. E das janelas, tristes donzelas, por entre os vidros a suspirar. E das janelas, tristes donzelas, por entre os vidros a suspirar. E das janelas, tristes também. E das janelas, tristes também. Amém. Amém. Amém.